Cavalaria 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 Lento 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 Terra 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 Máximo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Persuadir 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 Sagrado Segado 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 Hora 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 Coelho 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 Contraste 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 Cavalaria Cavalaria Lento Lento Terra Terra Máximo Máximo Lidar com Lidar com Persuadir Persuadir Sagrado Sagrado Hora Coelho 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 Contraste Contraste Tesouras 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 Sala de estar Favor 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 No grito No grito No grito No grito Sultrar 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 Entrega 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 Ainda 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 Possível 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 Pogás 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 Cinzento 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 Tesouras 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 Sala de estar Sala de estar Favor Favor No grito No grito Sultrar Sultrar Entrega Entrega Ainda Ainda Possível 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 Pogás 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 Cinzento Cinzento Criatura 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 Bateria 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Auditório 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 Vinho 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 Plástico 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 Deságio 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 Comédia 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 Novad 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 Criatura 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 Camisa Camisa Bateria Bateria Pasta de dentes 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 Plástico Desejo Desejo Comédia Comédia Nevado Nevado Escolar Escalar 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 Serpente 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 TAPEL HIGIÂNICUM TAPEL HIGIÂNICUM WUMVEIRO PSICOLOGIA MÁGICO 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 TÓPICO 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 REPARAR 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 MASCULINO 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 CASA DE FAZENDA 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 Serpente Tapelo higiânico Tapelo higiânico Bombeiro Bombeiro Psicologia Psicologia Mágico Mágico Tópico Tópico Reparar Reparar Masculino Masculino Casa de Fazenda Casa de Fazenda Satisfeito 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 Pica-Pau 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 Exercício 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 Detalhe 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 Mente 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 Polegada 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 Microscópio 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 Plantar 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 Educação 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 Laranja. 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 Satisfeito. Satisfeito. Pica-pau. Pica-pau. Exercício. Exercício. Detalhe. Detalhe. Mente. Mente. Polegada. Pela. Polegada. Microscópio. Microscópio. Plantar. Plantar. Educação. Educação. Laranja. 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 Mãe. 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 Inveja. 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 Velozes. 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 Janeiro. 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 Adulto. Adulto 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 Ciúmes 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 Furioso 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 Uralha 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 Incluir 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 Golf 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 Mãe Mãe Inveja Inveja Velozes Velozes Janeiro Janeiro Adulto Adulto Ciúmes 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 Furioso 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 Uralha 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 Incluir 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 Golf 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 Pirâmide 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 Pessoa Canaira Cadeira Deslizar 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 Recioso 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 Mês 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 Metade 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 Lixo 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 Teoria 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 Pirâmide 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 Pessoa Pessoa Cadeira Cadeira Deslizar 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 Recioso 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 Mês 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 Metade 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 Lixo Lixo Teoria 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 Surpreso 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 Cobertor 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 Tráfego 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 Caminhar 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 Estacionamento 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 Animal 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 Sensato 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 Diopardo 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Saia 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 Surpreso Surpreso Cobertor Cobertor Tráfego Tráfego Caminhar 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 Estacionamento 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 Animal Animal Sensato 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 Diopardo 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Saia Saia Conflito 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 Friado 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 Herditariedade 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 Movimento Movimento Chaminé 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 Piscadela 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 Compositor 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 Pia 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Pombo 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 Conflito 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 Friado 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 Herditariedade Herditariedade Movimento 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 Chaminé 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 Piscadela 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 Compositor Pia Pia Ónibus escolar Ónibus escolar Pombo Pombo Dedo 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 Gërsunet 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 Prata 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 Lenda 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 Joia Jóia Difícil 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 Semente 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 Agricultor 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 FOTÓGRAFUM 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 DEDO DEDO GARÇONETE PRATA PRATA CONCHA CONCHA LENDA JOIA JOIA DIFÍCIL DIFÍCIL SEMENTE SEMENTE AGRICULTOR AGRICULTOR FOTÓGRAFUM FOTÓGRAFUM RESOLUTO 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 Natureza 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 Frase 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 Diferente 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 Espécis 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 Construção 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 Presidentes Solitário Pai 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 Célula 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 Resoluto Resoluto Natureza Natureza Frase Frase Diferente 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 Espécis 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 Presidente Solitário 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 Pai Pai Célula 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 A personagem Destruir-se Destruir-se Biografia 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 Piscina 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 Jovem 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 Maio 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 Questão 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 Ganho 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 Farmacia 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 Lábio Lábio Personagem Personagem Destruir-se 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 Meio Meio Questão Questão Ganho Ganho Farmacia Farmacia 1 1 1 1 Convenção 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 Ganância 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 Carpinteiro 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 Profundo 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 Pinho 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 Pedir 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 Escolher 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 Passeio 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 Lagoa 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 Um Um Convenção Convenção Ganância Ganância Carpinteiro Carpinteiro Profundo Profundo Ping Ping Padaria Padaria Escolher Escolher Passeio Passeio Lagoa Lagoa Torcer 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 Fortuna 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 Cigarra 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 Religioso 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 Pobre 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 Felicitar Felicitar Fui citar. Fui citar. Fui citar. Educado. 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 Motivo. Motivum. 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 Finum. 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 Casamento. 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 Torcer. Torcer. Fortuna. Fortuna. Cigarra. Cigarra. Religioso. Religioso. Póbro. Póbro. Fui citar. Fui citar. Educado. Educado. Motivo. 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 Fino. Fino. Casamento. Casamento. Supermercado. 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 Mesa 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 Cerebro 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 Acho 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 Sábado 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 Quente 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 Armário 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 Preconceito 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 Responsabilidade 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 Em Linha Rita 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 Supermercado 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 Meção 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 Cerebro 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 Acho 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 Sábado 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 Quente 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 Armário 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 Preconceito 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 Responsabilidade 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Função 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 Teto 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 Girafa 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 Legal 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 Unânime 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 Cenoura Cenoura Cesar 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 Mosca 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 Guarden 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 Quarta-feira Quarta-feira Função Teto Girafa Girafa Legal Legal Unânime Unânime Cenoura Cenoura Cesar Cesar Mosca Mosca Guardenapo Guardenapo Quarta-feira Justiça 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 Fortaleza 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 Bolsa 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 Lecuna 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 Missão 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 Garagem 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 Chateado 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 Pescador 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 Modelo 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 Darrafa 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 Justiça Justiça Fortaleza Fortaleza Bolsa Bolsa Lacuna Lacuna Missão Missão Garagem Garagem Chateado Chateado Pescador Pescador Modelo 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 Garrafa Garrafa Muito 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 Harmonia 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 Lugar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Lugar Colocar Lugar 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 Tênis 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 Supurar 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 Impressão 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 Esticam 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Cisne 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 Muito Muito Harmonia Harmonia Lugar Colocar Lugar Colocar Primavera Primavera Tênis Tênis Supurar 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 Impressão Impressão Esticam 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 Livro didático Livro didático Cisne 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 Convite 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 Trabalho 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 Candidato 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 Escritório 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 Aguarde Egguarde Egguarde Água 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 Afiado Médio 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 Ganso 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 Sanduíche 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 Convite Convite Trabalho Candidato Candidato Escritório Escritório Aguarde Aguarde Água Água Afiado Afiado Médio 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 Ganso Ganso Sanduíche Sanduíche A principal A principal A principal A principal Mucanismo 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 Ciência Rocha 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 Ator 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 Libra 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 Pumão 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 Darf 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 Autóno 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 Triunfo 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 A principal A principal Mecanismo 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 Ciência Ciência Rocha 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 Ator Ator Libra 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 Publ Luna Um Ator Obs Scholzinho Mund bean TSP Hom Ru É Partido o triunfo joalharia 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 renascimento 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 sentir 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 nuvem 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 período 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 branco 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 atitude 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 dinheiro DINHEIRO FUNDO OCULTAR 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 JOALHERIA JOALHERIA RENASCIMENTO RENASCIMENTO SENTIR SENTIR NUVEM NUVEM PERÍODO BRANCO 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 FUNDO FUNDO OCULTAR 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 TEMPERATUR TEMPERATURA 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 Grátis, 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 ferramenta, ferramenta. Rabo, 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 rabo. Nove, nove, nove. Esvaziar. 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 Espaguete. Mistério. 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 Ovo. Ovo. Temperatura. Temperatura. Grátis. Grátis. Ferramenta. Ferramenta. Rabo. Rabo. Novo. Nove. Esvaziar. 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 Espaguete Mistério Mistério Excelente 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 Minuto 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 Transmissão 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 Obelha 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 Plano Modéstia Violinista Violinista Ajuda 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 Paz 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 Pinhasco Pinhasco Excelente Excelente Minuto Minuto Transmissão Transmissão Abelha Abelha Plano Plano Modéstia 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 Violinista 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 Ajuda 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 Paz 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 Pinhasco Pinhasco Pinhaco Pinhasco Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Resolver 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 Aumentar 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 Estufa 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 Profundidade 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 Demitir-se Dmitir-se Restejar 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 Tepet Oceano 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 Círculo 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Resolver Resolver Aumentar Aumentar Estufa Estufa Profundidade Profundidade Demitir-se 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 Restejar 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 Tapete Tapete Oceano 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 Círculo 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 Solo 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 Asno 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 Borboleta 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 Aranha 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 sede mentaiga folha estúpido fome fome afetar 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 solo solo asno asno borboleta borboleta aranha aranha sede sede manteiga folha 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 estúpido estúpido fome fome afetar afetar sem 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 toalha 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 poema 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 Guirçom. Guirçom. Mobília. 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 Necessário. 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 Cuidado. 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 César com. César com. César com. Necessário. 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 Aroma. Aroma. Sem. Sem. Toada. 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 Poema. Poema. Guirçom. Guirçom. Mobília. Mobília. Necessário. Necessário. Cuidado. Cuidado. Casaco. Casaco. Netação. Netação. Cricatura. 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 Nívela. 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 Barato. 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 Horizonte Marinha 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 Passado 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Tumulto 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 Hostilidade 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 Cibonete 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 Cricatura Cricatura Lívia Lula Lívia Lula Cibonete Barato Barato Horizonte Horizonte Marinha Marinha Passado Passado Às vezes Às vezes Tenuto Tumulto Hostilidade Hostilidade Sebonete Sebonete Pissageiro 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 Chá 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 Tartaruga 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 Dmitz 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 A final-de-semana 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 Chuteiras Instrutivo 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 Quadro negro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Agarrar 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 Fluxo 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 Pessageiro Pessageiro Chá Tartaruga 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 Chuteiras 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 Instrutivo 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 Quadro negro Quadro negro Agarrar 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 Fluxo 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 Viagem 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 Sentar 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 Olho 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 Esquema 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 Bastão 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 Submarino 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 Colhaita 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 Loja 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 Covo 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 Veagem Covo Viagem Sentar Sentar Olho Olho Esquema Esquema Bastão Bastão Submarino Submarino Colheita Colheita Olho para Olho para Longe Longe Cubo Cubo Professor 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 Susto 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 Grosseiro 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 Circa 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 Refúgio 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 Compromisso 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 Terceiro 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 Inteligente 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 Cama 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 Embergir 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 Professor Professor Susto 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 Grosseiro Grosseiro Cerca 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 Terceiro Inteligente Inteligente Cama Cama Embrugir Embrugir Campo 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 Cobertura 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 Ândilo, 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 Ândilo. Olhane en volta, Olhane en volta, Olhane en volta, Seturnu, Seturnu, Seturnu. Órgão, 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 Órgão. Perdoar 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 Onda 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Perdoar 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 Perce Perce Campo Campo Cobertura 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 Ângulo 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 Olhar em volta Olhar em volta Seturno Seturno Órgão 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 Perdoar 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 Onda 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 Arranha seu Arranha-seu Parece Parece Universidade 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 Propaganda 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 Dois 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 One Act One Act One Act One Act One Act One Act Passar 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 discutir 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 empresa 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 son 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 simbolizar 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 Congelando. Congelando. Universidade. Universidade. Propaganda. Propaganda. Dois. Dois. Boneco de neve. Boneco de neve. Passar. Passar. Discutir. Discutir. Empresa. Empresa. Som. Som. Simbolizar. Simbolizar. Congelando. Congelando. Gastar. 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 Ter. 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 Redação. 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 Enredo. 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 Resistência. 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 Casa 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Nuivave 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 Sangue 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 Ferver 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 Gastar Gastar Ter Ter Redação Redação Enredo Enredo Resistência 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 Noivado Sangue Ferver Misturar 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 Duridum 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 Milagre 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 Manhã 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 Pijamas 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 Canguru 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 Língua 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 Rápido 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 Monotonia 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 Texta 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 Misturar Misturar Dorido Dorido Milagre Milagre Manhã Manhã Pijamas Pijamas Canguru Canguru Língua Língua Rápido Rápido Monotonia 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 Texta Texta Científico 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 Pedra 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 Rosa 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 Eterno 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 Sala de aula Sala Sala de aula 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 Paixão 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 Negrau 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 Ventoso 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 Monopólio 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 Científico Científico Pedra Pedra Rosa Rosa Eterno Eterno Sala de aula Sala de aula Solteiro Solteiro Paixão Paixão Negrau Negrau Ventoso 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 Monopólio 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 Cheveiro 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 Cura 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 solutions Flexicular Nebro Nevita 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 Velary Д muy Piral espiral 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 caderno 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 calção 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 tarde 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 camisola 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 tratado 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 reino 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 cheveiro cura cura gavita gavita espiral 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 caderno caderno calção 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 Reino Suspiro 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 Repetir 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 Cantores 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 Kilograma 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 Hagia 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 Primero 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 Membro 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 Sobreviver 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 Adicionar 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 Especial 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 Suspiro Suspiro Repetir Repetir Cantor Cantor Kilograma Kilograma Águia Águia Primeiro Membro Membro Sobreviver Sobreviver Adicionar Adicionar Especial Especial Pressa 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 Perto 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 Interruptor 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 Junho 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 Abelir 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 Advertir 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 Ilha 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 Espada 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 Cursu 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 Seir E Cursu 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 Faculdade Cursu 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 Perto Interruptor Junho Abelir Advertir Advertir Ilha Ilha Espada Espada Curso Curso Sair Sair Alma 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 Virtude 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 Transporte 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 A Rua A Rua A Rua A Rua Rua Independência 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 Qualidade 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 Sozinho 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 Dieta 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 Perceber 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 Prática 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 Alma Alma Firma, virtude, virtude, transporte, transporte, a rua, a rua, independência. Qualidade, qualidade, sozinho, sozinho, dieta, dieta, Perceber, 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 prática, prática, Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Veículo 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 Barrera 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 Libro 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 Bras 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 Alfa 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 Máquina 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 Camelo Cámelo Camelo 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 Choque, 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 loja de departamento, loja de departamento, veículo, veículo, barreira, barreira, livro, livro, braço, braço, complexo, alface, alface, máquina, máquina, camelo, 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 choque, choque, ensolarado, 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 chão, 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 acreditam, 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 Fantasma 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 Bárbaro 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 Contagem 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 A regra A regra A regra A regra Milho 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 Aventura 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 Exemplo 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 Ensolarado Ensolarado Chão 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 Acreditam 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 Fantasma Fantasma Afendedam Dorado Bárbaro Opa Bárbaro Aventura Bárbaro Aventura Milho. Aventura. Aventura. Exemplo. Exemplo. Guarda-chuva. 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 Proveja. 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 Touro. 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 Origem. 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 Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Fígado. 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 Fígado Cussar, arranhão Cussar, arranhão Cussar, arranhão Cussar, arranhão Transbordar 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 Poder 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 Castelo 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Proveja Proveja Touro Touro Origem Origem Ser bom para Ser bom para Fígado Fígado Cussar, arranhão Cussar, arranhão Transbordar Transbordar Poder Poder Castelo Castelo Gênio 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 Noção 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 Livraria 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 Evitar 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 Atual Justa 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 Viabo 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 Diabo Diabo Estoute 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 Tomatz 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 Gênio Gênio Noção Noção Livraria Livraria Evitar Evitar Aipo Aipo Atual Atual Justa 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 Diabo 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 Estoute 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 Cope 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 Pesco Peço Autricidade 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 Famoso FEMOSO 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 ERA 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 REALIZAR 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 COLINA 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 Ocupado 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 Curiosidade 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 Estante 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 Copo Copo Pesgou Pesgou Iutricidade Iutricidade Famoso Famoso Era Era Realizar Realizar Colina 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 Ocupado 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 Curiosidade Curiosidade Estante Estante Osso 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 Parceria 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 Quarto 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 Conhecimento 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 Ódio 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 Fábula 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 Arquirej Arquiris 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 Giro 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 Humidade 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 Dente 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 Usso Usso Parceria Parceria Quarto Quarto Conhecimento 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 Ódio Ódio Fábula Fábula Arquiris 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 Giro 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 Humidade Umidade Umidade Vente Vente Cebola 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 Macaco 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 Velho 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 História 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 Mapa 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 Gato 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 Alegre Contemporâneo 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 Anual 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 Museu 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 Cebola 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 Macaco 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 Velho 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 História 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 Mapa 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 Gato Gato Alegre Alegre Contemporâneo Contemporâneo Anual Anual Museu Museu Fábrica 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 Permitir 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 Habilidade 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 Clima 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 Veia 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 Círculo 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 Aritmética 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 Borda 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 Rotina 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 Relíquia 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 Fábrica 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 Permitir 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 Habilidade Clima 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 Bahia Bahia Cerco Cerco Boa Aritmética 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 Borda Borda Not dishes Peor Potramo Basismo ifully Abitir 累 wir esses caras Reliquiar Avô 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 Ativo 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 Inverno 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 Atividade 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 Jevonil 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 Esquerda 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 Panela 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 W W W W Maio 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 Desistir 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 Avô Avô Ativo Ativo Inverno Inverno Atividade Atividade Juvenil Juvenil Esquerda Esquerda Panela Panela Dados 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 Maio Maio Desistir 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 Documentário 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 Ervilha 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 Alimentação 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 Lápis 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 Triste 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 Tosse 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 Mastigaço 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 Saúde 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 says 10.000 10.000 10.000 Bravura 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 Documentário Documentário Ervilha Alimentação Alimentação Lápis Lápis Triste Triste Tosse Tosse Mastigar Mastigar Saúde Saúde Desmil Desmil Bravura Bravura Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Truque Olhar Limão 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 Resultado 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 Ansioso 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 Presente 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 Magia 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 Nadar 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 Rejeitar 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 Escova Dental Escova dental Truque Truque Olhar Olhar Limão Limão Resultado Resultado Ansioso Ansioso Presente Presente Magia Magia Nadar Nadar Rejeitar Rejeitar Vizinhança 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 Centro 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 Experiência 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 Alvo Alvo Elvo Elvo Comparecer 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 Cavalo 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 Dom 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 Gentil 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 Arrepender-se 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 Fevereiro 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 Vizinhança Vizinhança Centro Centro Experiência 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 Elvo Elvo Comparecer Comparecer Cavalo Cavalo Tejado Do In fontes Conformar Porto Vitam 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 Tool inteligentes Sus scrape Coach вним São São Fevereiro Fevereiro Igreja 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 Cego 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 Diário 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 Perfeito 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 Mar 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 Tecnologia 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 De volta De volta De volta De volta Kilometro 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 Fogo 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 Base 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 Igreja 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 Cego Cego Diário 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 Perfeito 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 Mar 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 Tecnologia 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 De volta De volta De volta Kilometro Kilometro Fogo 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 Base 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 Tempo 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 Bussola 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 Lenço 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 Sujeito 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 Solgave 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 Provista 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 Vantagem 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 Elementar Elementar Herói 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 Tempo 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 Bussola 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 Lenço Lenço Ins 1986 Sujeito Sujeito Soldado Soldado Provista Provista Vantagem Vantagem Elementar Elementar Herói Herói Mercado Mercado Restringir 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 Insistir 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 Brilho 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 Acertar 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 Conhecer 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 Revolução 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 Alfaiate 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 Fera 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 Pão 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 Suave 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 Restringir 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 Insistir Insistir Brilho Brilho Acertar 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 Conhecer 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 Revolução 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 Alves 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 Fera Pão Pão Suave Suave Desafio 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 Ampliar 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 Volaibol 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 Quiluroso 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 Modo 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 Incomodar 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 Centímetro 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 polegar polegar esfera 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 despertar 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 desafio desafio ampliar ampliar volaibol volaibol caloroso caloroso modo modo incomodar incomodar centímetro centímetro polegar polegar esfera esfera luna despertar 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 refrigerante 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 Família Honestidade Honestidade Mesa Concentrado 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 Polo 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 Símbolo 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 Vício 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 Dificuldade 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 Promessa Refrigerante Refrigerante Família Família Honestidade Honestidade Mesa Mesa Concentrado Concentrado Polo Polo Símbolo Símbolo Vício Vício Dificuldade Dificuldade Promessa Promessa Introduzir 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 Substituição 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 Restaurante 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 PERSEVERANÇA 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 Orgulhoso 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 Unha 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 Retorna 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 Inicial 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 Primo 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 Luta 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 Substituição 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 Restaurante 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 Perseverança Perseverança Orgulhoso 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 Unha 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 Retorna 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 Inicial Inicial Port Primo 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 Luta Luta Amizade 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 Tio 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 União 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 Colher 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 Resumo 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 Ponte 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 Sabedoria 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 Carteira 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 Basketball 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 Camada 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 Amizade Amizade Tio Tio União União Colher Colher Resumo Resumo Ponto Ponto Sabedoria Sabedoria Carteira Carteira Básquetebol Básquetebol Camada Camada Banheiro 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 Difícil 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 Solta 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 Linha 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 Elefante 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 Antigo 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 Vaidade 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Remédio 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 Artista 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 Banheiro Banheiro Difícil 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 Solta 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 Linha 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 Elefante 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 Antigo 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 Vaidade Vaidade Em geral Em geral Remédio Remédio Artista Artista Projeto 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 Giste sera Giste sera Giste sera Giste sera Giste sera Morto 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 O Fuget O Fuget O Fuget O Fuget E futuro E futuro E futuro E futuro E futuro Faço 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 Homenagem 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 Acordado 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 Televisão 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 Motorista 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 Projeto Projeto Giste sera Giste sera Morto Morto Afroguete 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 Faço. Faço. Homenagem. Homenagem. Acordado. Acordado. Televisão. Televisão. Motorista. Motorista. Cereja. 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 Secretário. 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 Nhoca. Nhoca. Minhoca. 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 Cadeiro. 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 Importar. 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 Tia. 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 Economia. 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 Elogio. 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 Maconha. 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 Campanha. 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 Cereja. Cereja. Secretário. Cereja. Secretário. Minhoca. Minhoca. Cadeiro. Cadeiro. Importar. Cadeiro. Importar. Tia. Tia. Economia. Economia. Elogio. Elogio. Maconha. Maconha. Campanha. Campanha. Interesse. 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 Interesse Puxar 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 Vitória 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 Botão 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 Suéter 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 Caminhão 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 Caneta 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 Existência 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 Haltura 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 Banco 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 Interesse Interesse Puxar Puxar Vitória Vitória Botão Suéter Suéter Caminhão Caminhão Caneta Caneta Existência Existência Altura Altura Banco Banco Barco 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 Política 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 Prazer Elegância 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 Sorvete 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 Curva 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 Coração 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 Deficiência 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 Leão 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 Adormecido 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 Barco Barco Política Política Prazer 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 Elegância 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 Sorvete Sorvete Curva 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 Coração 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 Deficiência Deficiência Leão 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 Adormecido 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 Sujo 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 Espírito 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Arma 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 Desastre 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 Obstáculo 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 Advogado 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 Durante 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 Tazinho 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 Preto Sujo Sujo Espírito Espírito Cadeira de rodas Cadeira de rodas Arma Arma Desastre Desastre Obstáculo Obstáculo Advogado Advogado Durante Durante Pauzinho Pauzinho Preto Preto Vampiro 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 Idiota 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 Autor 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 Polar corda Polar corda Polar corda Polar corda Violino 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 Três 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 Bem sucedido Bem sucedido Bem sucedido Bem sucedido Bem sucedido Casar 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 Joelho 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 Vampiro Vampiro Idiota 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 Frango Frango Autor Autor T 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Casar Casar Joelho Joelho Mês 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 Estornauta 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 Jerit 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 Suco 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 Meia-noite 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 Rio 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 Troca 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 Propósito 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 Almirante 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 Vizinho 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 Mês 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 Astronauta Astronauta Gerit Gerit Suco 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 Meia-noite 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 Rio 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 Troca 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 Propósito Propósito Almirante Almirante Vizinho Vizinho Out 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 Fume 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 Film Piquenique 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 Juiz 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 Cansado 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 Hábito 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 Crescimento 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 Lareira 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 Temporada 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 Sobrinho 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 Auto Auto Filme Piquenique Piquenique Juiz Juiz Cansado Cansado Hábito Hábito Crescimento Crescimento Lareira Lareira Temporada Temporada Sobrinho Sobrinho Filha 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 Forno 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 Voz 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 Destinos Estômago 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 FACTUM 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 FACTO BANHEIRA 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 PÉ 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 GIGANTE 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 PROTEGER 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 FILHA FORNO FORNO VOS VOZ ESTÔMAGO 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 FACTO 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 BANHEIRA 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 Sábio, sábio, andorinha, 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 voar, voar. Voar, voar, respeito, 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 explicação. Explicação, explicação, explicação. Abençoe. 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 Frio. 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 Individual. 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 Perigoso. Perigoso. Gravidade. 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 Segredo, 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 andorinha, andorinha, voar, respeito, respeito, explicação, explicação, abençoe, abençoe, frio, frio, individual, individual, perigoso, perigoso, gravidade, gravidade, segredo, segredo, pausinhos, 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 prejuízo, 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 Ingrim, 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 reverência, 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 alegria, 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 Crefanhoto 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 Sinto 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 Dificuldades 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 Capaz 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 Evolução 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 Pauzinhos Pauzinhos Prejuízo Íngrime Íngrime Proverência Proverência Alegria Alegria Quefanhoto Quefanhoto Sinto Sinto Dificuldades Dificuldades Capaz Capaz Evolução Evolução Inferior 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 Luvã 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 Coruja 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 Violão 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 Espero 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 Relance 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 Dancerino 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 Impor 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 Abrir 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 Discerniamento 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 Inferior Luva Luva Coruja Coruja Violão Violão Espero Espero Relance Relance Dancerino Dancerino Impor Impor Abrir Abrir Discerniamento Discerniamento Horrôn 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 Período 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 De férias Período De férias Período De férias Só 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 Viado 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 Público 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 Irmã 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 Uva 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 Afeição 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 Seguro 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 Limpar 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 Horror Horror Período de Férias Período de Férias Só Só Viado Viado Público Público Irmã Irmã Uva 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 Afeição 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 Seguro 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 Limpar Relógia 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 Engenheiro 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 Aluguel 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 Veja 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 Cortina 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 Cidade 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 Giz 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 Limitar 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 Armadilha 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 Raço 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 Relógio Relógio Engenheiro 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 Cortina. Cidade. Cidade. Giz. Giz. Limitar. Limitar. Armadilha. Armadilha. Raso. Raso. Ambição. 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 Focão. 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 Antepassado. 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 Cotovelo. 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 Terrible. 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 Impulso. 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 Terça. 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 Tradição. Tradição. Tradição Tradição Ruga 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 Ponte 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 Ambição Ambição Falcão Falcão Antepassado Antepassado Cotevelo Cotevelo Terrível Terrível Impulso Impulso Terça Terça Tradição Tradição Ruga Ruga Ponte Ponte Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Fixamente Fazenda 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 Lembrar 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 Função 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 Campeão 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 RENIR 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 Pés 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 Documento 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 Desperdício 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 Arte 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 Olhar Fixamente Fazenda Fazenda Lembrar Lembrar Função Função Campeão Campeão RENIR 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 Desperdício Arte Arte Honesto 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 Sobre 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 Prevalecer 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 Saltar 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 Ampla 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 Palco 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 Vaca 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 Económico 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 Calamidades 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 Conta 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 Honesto Honesto Sobre Sobre Prevalecer Prevalecer Saltar Saltar Ampla Ampla Palco Palco Vaca Vaca Económico 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 Calamidade 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 Conta Conta Rhinoceronte 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 Pompa 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 LOBO 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 FRUSTRAÇÃO 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 SELECIONAR 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 PERFICÃO Perfeição 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 Deserto 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 Númingo 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 Contudo 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 País 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 Rhinoceronte 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 Pompa Pompa Lobo 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 Frustração Frustração Selecionar Selecionar Perfeição 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 Deserto 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 Domingo 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 Contudo Contudo Com tudo País 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 Reserva 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 Diminuir 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 Consciência 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 Vocação 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 Torta 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 Prosa 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 Estrada 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 Urano 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 Treinador 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 Policial 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 Reserva 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 Diminuir Diminuir Consciência 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 Vocação 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 Torta 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 Prosa 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 Policial Estrada 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 Policial Treinador Treinador Policial Policial Faca 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 Conta uma mentira Conta uma mentira Conta uma mentira Conta uma mentira Rã 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 Rá Pente 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 Descente 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 Ficção 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 Abraço 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 Banulho 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 Hora 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 Picante Faca 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Rã 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 Pente 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 Descente 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 Ficção 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 PICANTE FUMAÇA REPOSA PROCURAR 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 PAPEL 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 Foto Foto Corpo Corpo Destino Destino Castanho Estação 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 Biblioteca 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 Ambulância 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 Seis 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 Outubro 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 Classificação 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 Brigo 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 Verde 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 Ligaço 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 Nação 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 Estação Estação Biblioteca Biblioteca Ambulância 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 Classificação Perigo Perigo Verde Verde Ligaz Ligaz Nação Nação Quatro 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 Aeroporto 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 Lançar 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 Compartilhar 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 Sistema 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 Teatro 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 Feliz 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 Epis Cris 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 Quatro 4 Aeroporto Aeroporto Lançar Lançar Compartilhar Compartilhar Sistema Sistema Teatro Teatro Chevoso Chevoso Feliz Conduzir Conduzir Crise Crise Criança 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 Precisar 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 Sexta-feira 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 Feio Espalho 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 Sopa 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 Doces 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 Refeição 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 Nublado 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 Criança Criança Precisar 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 Sexta-feira Sexta-feira Feio Feio Espalho 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 Orar Refeição Refeição Nublado Nublado Corre 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 Detectares 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 Infermeira Infermeira Enfermeira Enfermeira Vivo 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 Pinista 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 Laboratório 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 Acontecer 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 Leva, leva, serviço, 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 serviço. Corre, corre. Detectar-se, detectar-se, enfermeira, enfermeira, vivo, vivo. Pinista, Pinista, Laboratório, Laboratório. Acontecer, 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 sacrifício, sacrifício. Leva, 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 serviço, serviço. Bem-estar, bem-estar, bem-estar. Bem-estar, pintura, pintura, pintura. Isca. 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 chaleira barulhento 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 bilhete 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 passatempo 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 preocupado 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 biogum 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 onça 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 bem-estar bem-estar pintura 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 isca 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 chaleira 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 barulhento 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 bilhete 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 passatempo 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 nativo 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 sebor 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 desgraça 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 média 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 a vez aí vest when o o vez o o ouvir por acaso ouvir por acaso ouvir por acaso Ouvir por acaso Inteleto 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 Efeito 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 Comendo 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 Nativo Nativo Agonia Agonia Sabores Sabores Desgraça Desgraça Comédia 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 Vésibol Vésibol Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Inteleto Inteleto Efeito Efeito Comando Comando Ritmo 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 Sólido 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 Molhado 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 Inventar 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 É normal É normal É normal É normal Circunstância 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 Balão 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 Propor 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 Ninguém 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 Peito 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 Ritmo Ritmo Solid Solid Molhado Molhado Inventar Inventar É normal É normal Circunstância Circunstância Balão Balão Propor Propor Ninguém Ninguém Peito Peito Colocar 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Avião 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 Globo 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 Quadra Quadra Congelar 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 Rapidez 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 Apagador 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Trombeta 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 Colocar Colocar Ao controle Ao controle Avião Avião Globo Globo Quadra Quadra Congelar 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 Rapidez Rapidez Apagador Apagador Em breve Em breve Em breve Trombeta 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 Questionário 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 Dormir 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 Bombear Novembro Coveniência 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 Triângulo 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 Tigela 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 Decoragem 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 Comente Melão 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 Questionário 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 Dormir 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 Bombear 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 Novembro 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 Coveniência 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 Triângulo 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 Coveniência 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 Cliente Meleão Multidão 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 Esforço 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 Infância 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 Março 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 Rosa 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 Nariz 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 Escala 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 Porcento 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 Conforto 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 Pedir Impostado Multidão Multidão Esforço Esforço Infância 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 Março 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 Rosa 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 Nariz 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 Escala Escala Porcento 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 Conforto 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Vela 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 Resistente 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 Paredal 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 Pardal Fantasia 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 De praia De praia De praia De praia Poluição 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 Desgosto 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 Cabelo 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 Junte-se 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 Vela Vela Luxo Luxo Resistente 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 Pardal Pardal Fantasia 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 De praia De praia De praia Poluição Poluição Desgosto Desgosto Cabelo 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 Eutronicum 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 Universo 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 Problema 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 Fúria 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 Machucar 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 Coro 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 Estímulo 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 Medic Medicum 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 Ultronicum 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 Universo 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 Problema Problema Coro Fúria 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 Machucar Machucar Couro Couro Estímulo Estímulo Régua Régua Médico Médico Padronizar Padronizar Setembro 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 É sofrão É sofrão É sofrão É sofrão Morango 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 Porta 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 Desapontado 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 Placa 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 Músico 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 Abacaxi 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 Ovelha 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 Casamento 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 Setembro 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 É sofrão É sofrão É sofrão Morango. Morango. Porta. Porta. Desapontado. Desapontado. Placa. Placa. Músico. Músico. Abacaxi. Abacaxi. Ovelha. Ovelha. Casamento. Casamento. Tigre. 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 Acidente. 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 Violento. 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 Quinta-feira. 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 Pesadelo. 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 Melancia. 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 Suspeito. 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 Historiador. 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 MÚSCULO. 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 Músculo Dor 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 Tigre Tigre Acidente Acidente Violento Violento Quinta-feira Quinta-feira Pesadelo Pesadelo Melancia Melancia Suspeito Suspeito Historiador Historiador Músculo Músculo Dor 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 Rompas 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 Montanha 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 Kerimbo 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 Diamante 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 residir 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 divertido 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 calçada 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 pânico 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 corredor 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 vestido 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 rompas rompas montanha montanha carimbo 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 diamante 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 residir residir divertido 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 calçada 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 pânico 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 corredor 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 vestindo vestido vestido sonolento 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 ocidental Transmitir 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 Comum Perid 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 Piloto 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 Boca 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 Azul 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 Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Cerveja 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 Ocidental Transmitir Transmitir Comum Comum Pared Pared Piloto Boca Boca Azul Azul Controlo remoto Controlo remoto Cerveja Cerveja Relâmpago 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 Corvo 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 Caracol 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 Controversia 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 Novo 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 Tensão 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 Meteor 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 Urso urs coxa 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 mil 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 relâmpago relâmpago corvo corvo caracol caracol controvérsia controvérsia novo novo tensão tensão metrô metrô urso urso coxa 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 mil mil prever 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 raiva 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 aluna 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 leite 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 constitution imenso 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 tornozelo Turunuzelo 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 Bif 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 R R R R R Gravata 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 Raiva Raiva Aluna Aluna Leite Leite Imenso Tornozelo Tornozelo Bife Bife Erro Erro Gravata Gravata Bravo Bravo Útil 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Dominária 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 Torção 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 Grande 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 Vitória 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 Caos Escopo 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 Travesseiro 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 Estilo 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 Útil Útil Morrer de fome Morrer de fome Luminária Luminária Torção Torção Grande Grande Batata 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 Caos Caos Escopo Escopo Travesseiro 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 Estilo 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 Matavó 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 Aplaudir 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 2º 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 comida 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 prazer 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 continuar 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 Mamei 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 Queimar 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 Opinião 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 Metrô 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 Aplaudir Aplaudir Dez Dez Segundo Segundo Comida 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 Perder-se Perder-se Continuar Continuar Mamei 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 Queimar Queimar Opinião 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 Aceita 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 Lagarto 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 Futebol 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 Perna 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 Abaixo 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 Sul 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 Década 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 Perada 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 Falar 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 Caro Caro Aceita 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 Lagarto 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 Futebol 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 Perna Perna Década Parada Parada Falar Falar Caro Caro Golpe 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 Grau 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 Desprezo 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 Tubarão 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 Coragem 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 Genela 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 Sombrio 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 Vejo 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 Partida 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 Confiança Confeita Confiança 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 Desprezo Desprezo Tubarão Tubarão Coragem Coragem Genela Sombrio Sombrio Vejo Vejo Partida Partida Confiança Confiança Tufon 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 Murciaria 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 Glória 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 Cenário 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 Buraco 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 Queixo 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 Enigma 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 Oficial 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 Descasca 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 Concurso 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 Telefone Telefone Morciaria Morciaria Glória 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 Cenário Cenário Buraco 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 Queixo 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 Enigma Enigma Oficial 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 Descasca 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 Concurso 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 Trem 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 Irravo 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 Permissão 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 Calendário 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 Verbeiro Verbeiro Berbeiro Berbeiro Ordem 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 Estrangeiro 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 Ombro 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 Neutrum 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 Recomendais 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 Trem Trem Errado Errado Permissão Permissão Calendário Calendário Berbeiro Berbeiro Ordem Ordem Estrangeiro Estrangeiro Ombro Ombro Neutrum Neutrum Recomendais Recomendais Boneca 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 Completo 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Julho 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 Quantidade 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 Salto 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 Importam 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 Coupa 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 Fruite 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 Grama 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 Boneca Boneca completo completo floresta floresta julho julho quantidade quantidade salto salto importam importam culpa culpa fruta grama grama cão 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 chave 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 Hoje em dia Rato 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 Sal 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 Scientista 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 Preparar 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 Condutor 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 Facilmente 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 Precioso 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 Cão Cão Chavo Chavo Hoje em dia Hoje em dia Rato Rato Sal Sal Cientista Cientista Preparar Preparar Condutor Condutor Facilmente Facilmente Precioso Precioso Ninho 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 Cantina 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 Vida do pé Vida do pé Vida do pé Vida do pé Smáfro 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 Cartão Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Permanecer 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 Pescoço, 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 Pó, 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 Oito Oito, Oito, Oito Ninho, Ninho Cantina, Cantina Dedo do pé Dedo do pé Semáforo Semáforo Cartão postal Cartão postal Permanecer Permanecer Ginásio Ginásio Pescoço Pescoço Pó Pó Oito Oito Patrão 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 Curão 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 ж Izvição 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 Cometa 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 Arquiteto 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 Adoração 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 Instinto 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 Boané 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 Entrada 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 Exposição 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 Patrão Patrão Curão 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 Izvição 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 Cometa Cometa Arquiteto 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 Adoração Adoração Arquiteto Boné Entrada Entrada Exposição Exposição Nubuloso 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 Foca 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 Céu 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 Quieto 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 Tênis de mesa 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 Cidade natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Balê 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 Crosta 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 Monumento 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 Sonho 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 Nubuloso Nubuloso Foca Foca Céu 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 Quieto Quieto Tênis de mesa Tênis de mesa Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Balê 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 Crosta Crosta Monumento 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 Sonho 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 Dezembro Dezembro Dia 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 ROMANCISTA 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 CULT denkadores CULTURA 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 VIDRO 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 ESTRELA 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Seco 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 Osso 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 Lavo 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 Dezembro Dezembro Dia Dia Romancista Romancista Cultura Cultura Vidro Vidro Estrela Estrela Sala de jantar Sala de jantar Século 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 Osso Osso Lavo 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 Salada 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza De várias De várias De várias De várias Gênero 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 Tô net Tolete 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 Imagina 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 Galo 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 Turmentoso Turmentoso Tormentoso Tormentoso Lago Lago Salada Salada Com certeza Com certeza De várias De várias Gênero Gênero Verão Verão Toilete Imagina Imagina Galo Galo Tormentoso Tormentoso Corrente 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 Garganta 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 Trancar 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 Simpatia 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 Quinto 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 Fácil 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 Porco 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 Trimestre 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 Milha 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 Cola 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 Corrente Corrente Garganta Garganta Trancar Trancar Simpatia Simpatia Quinto Quinto Fácil Fácil Porco Porco Trimestre Trimestre Milha Milha Cola 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 Dirigir 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 Chat 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 Explorar 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 Acima 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 Desenhar 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 Unificar 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 Costela 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 Anel 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 Significar 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 Chapéu 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 Dirigir Dirigir Chato Chato Explorar Explorar Acima Acima Desenhar Desenhar Unificar Unificar Costela Costela Anel 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 Significar 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 Chapéu Chapéu Pausa 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 Fócom 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 Bolo 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 A Bolo Ao longo, ao longo, ao longo, desde há, desde há, desde há, desde há, desde há, muito pequeno. Influência 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 Apartamento 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 Recuperar 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 Cheio 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 Pausa Pausa Foco 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 Desde a Muito pequeno Muito pequeno Influência Influência Apartamento Apartamento Recuperar Cheio Cheio Lua 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 Registro 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Curar 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 Largo 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 Navio 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 Já 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 Memória 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 Pugada 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 Tocar 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 Lua Lua Registro Registro Agência dos Correios Agência dos Correios Curar Curar Largo Largo Navio Navio Já Já Memória Memória Pegada 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 Tocar Tocar Quertairo 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 colfinho calça negligenciar 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 pepino tupino 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 importante 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 maçante 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 virar 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 literatura 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 Germe Carteiro Carteiro Cofinho Cofinho Calça Calça Negligenciar Negligenciar Pepino Pepino Importante Importante Maçante Virar Virar Literatura Literatura Germe Germe Irmão 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 Porto 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 Tímido 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 Corpo de Bombeiros Bode 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 Plutão 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 Seco 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 Descarte 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 Guarda 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 Palha 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 Irmão 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 Porto 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 Tímido Tímido Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Bode Bode Pelo Plutão 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 Prudem Activa Plutão Plutão Seco Plutão Guarda Palha Palha Transportar 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 Vênus Vênus Mão 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 Estudioso 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 Balaia 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 Agosto 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 Explorador 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 Carne 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 Relaxar 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 Liberdade 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 Transportar Transportar Vênus Vênus Mão Mão Estudioso Estudioso Balaia Balaia Agosto Agosto Explorador 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 Carne 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 Relaxar Relaxar Liberdade 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 Ler 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 Lucura 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 Presa 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 Escriturário 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 Falhou 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 Cheiro 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 Escrever 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 Despesa 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 Generosidade 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 Pato 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 Ler Ler Lucura 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 Presa 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 Escriturário 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 Falhou Falhou Cheiro Cheiro Escrever 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 Despesa 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 Pato Pesado 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 Louco 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 Pescaria 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 Galeria 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 Vaso 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 Portão 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 Comprimento 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 Galinha 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 Gabinete 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 Alta 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 Pesado Pesado Louco Louco Pescaria Galeria 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 Vaso Vaso Portão 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 Comprimento Comprimento Galinha Galinha Gabinete 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 Alta Alta Fundição 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 Imaginação 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 Conquista 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 Pipa 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 Rico 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 Criativo 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 Espaço 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 Presunção 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 Espiar 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 Formiga 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 Fundição Fundição Imaginação Imaginação Conquista Conquista Pipa Pipa Rico Rico Criativo Criativo Espaço Presunção Presunção Espiar Espiar Formiga Formiga Beleza 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 Cantar 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 Baixo 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 Baixo, crítica, 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 caverna, caverna, caverna. Cozinha, 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 cozinha. Marte, Marte. Marte, Marte. Lucro, lucro. 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 Tulipa. 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 Mito. 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 Beleza. Beleza. Cantar. Cantar. Baixo. Baixo. Crítica. Crítica. Caverna. Caverna. Cozinha. Cozinha. Marte. 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 Lucro. Lucro. Tulipa. Tulipa. Mito. Mito. Brú. 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 Salve. Salve. Avô. Avô. Evô. Evô. colar colar cintura 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 fechecha 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 pele 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 método 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 pomar pomar cozinhar 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 peru peru salve 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 avô avô colar 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 cintura 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 fechecha 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 pele 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 método 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 pomar pomar cozinhar 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 geladeira 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 implorar 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 Lançamento 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 Fadiga 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 Sofá 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 Cinco 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 Surpresa Unicum 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 Parque 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 Lírio 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 Geladeira 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 Implorar Implorar Lançamento Lançamento Fadiga Fadiga Sofá 5 5 Surpresa Surpresa Único Único Parque Parque Lirio Lirio Gosto 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 Beira 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 Construir 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 Pesar Receber Capa 7 Capa 7 Capa 7 Capa 7 Quadrado 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 Café 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 Queijo Poluir-se 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 Gosto Gosto Beira 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 Construir Construir Pesar Pesar Receber Receber Capacete Capacete Quadrado Quadrado Café 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 Queijo 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 Poluir-se Poluir-se Pequeno 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 Dragão 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 Governo 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 pensar 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 cortesia 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 gerade Jarda 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 Hipopótamo 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 Patriotismo 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 Próprio 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 Motorcicleta 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 Pequeno Pequeno Dragão Dragão Governo Governo Pensar 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 Cortesia Cortesia Jarda Jarda Hipopótamo 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 Patriotismo 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 Auto Próprio 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 Motorcicleta 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 Cat Nou Gravit waves Red him Gravit yale Applause Gravitação Civilização 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 Amarbo 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 Mi 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 Amarelo 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 Forte 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 Coção 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 Ônibus Leve 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 Biscoito 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 Gravitação Gravitação Civilização Civilização Amarbo Amarbo Mi Mi Amarelo Amarelo Forte Forte Coção Coção Ônibus 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 Leve Leve Biscoito 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 Jouquita 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 cedo, cedo entrar, entrar, entrar ganhar, ganhar ganhar, ganhar contato, contato 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 largura 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 semana 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 vol 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 sobreensalha 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 grosso 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 cedo 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 entrar Ganhar. Ganhar. Contato. Contato. Largura. Largura. Semana. Semana. Vol. Vol. Soberençalha. Soberençalha. Grosso. Grosso. Aviante. 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 Frequentemente. 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 Desvaneça. Desvaneça. Desvaneça Desvaneça Lindo 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 Fresco 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 Alcança 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 Papagaio Tapagaio 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 Unicórnio 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 Quase 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 Ataque 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 Aviante Aviante Frequentemente 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 Desvaneça 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 Lindo 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 Fresco 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 Alcança 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 Unicórnio 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 Atrás Atrás Bruxa 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 Cabeça 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 Timor 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 Vermelho 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 Alto 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 Vêr 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 Escola 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 Privilégio 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 Balanço 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 Atrás Atrás Bruxa 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 Cabeça 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 Timor Timor Vermelho 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 Vêr Vêr Escola 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 privilégio privilégio balanço balanço gatinho 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 lixo 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 hamburgere 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 trabalhador 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 escorregar 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 lavar 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 banho 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 desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado estalar 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 emoção 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 cati gatinho gatinho goatinho gatinho lixo 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 liability verso murder Burger Trabalhador Trabalhador Escorregar Escorregar Lavar Lavar Banho Banho Desenho animado Desenho animado Estalar Estalar Emoção Emoção Quer 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 JUPITER 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 APERTO 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 fita 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 toque 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 estadio 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 tradicional 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 todo 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 inferno 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 Sobrevivência Quer Quer Júpiter Júpiter Aperto Aperto Fita Fita Toque Toque Estádio Estádio Tradicional Tradicional Todo Todo Inferno Inferno Sobrevivência Sobrevivência Túnel 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 Mercúrio 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 Empurrar 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 Visão 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 Simples 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 Deleitado 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 Ruz 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 Nutrição 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 Uniforme 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 Talento 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 Túnel Túnel Mercúrio Mercúrio Empurrar Empurrar Visão Visão Simples Simples Deleitado Deleitado Rose Rose Nutrição Nutrição Uniforme Uniforme Talento 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 Processo 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 caridade 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 derramares 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 propriedade 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 atriz 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 sair 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 abóbora 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 danificar 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 definição 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 Robô Processo Processo Caridade Caridade Derramar Derramar Propriedade Propriedade Atriz Atriz Sair Sair Abóbora Danificar Danificar Definição Definição Robô Robô País 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 Coisa 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 Ouro 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 Romance 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 Inteligência 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 Helicóptero 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 Cachecol 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 Noite 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 Dentista 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 Repolho 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 País País Coisa Coisa Ouro 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 Romance Romance Inteligência Inteligência Helicóptero 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 Cachecol 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 Noite Noite Dentista Dentista Repolho 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 Mueva 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 Revelar 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 Instrumento 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 Hipocrisia Tendência 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 Ponto 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 Carro 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 Febre 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 Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Pera 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 Moeda 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 Revelar Revelar Instrumento Instrumento Hipocrisia 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 Tendência Tendência Ponto Ponto Carro 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 Febre 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 Ponto Ponto Pé Ponto Ponto Pé Pera pera